rapaziada, eu bebi aquilo lá, rapaziada, bateu um, aquele negócio que eu falei no começo do vídeo rapaziada, mais um vídeo iniciando, entendeu? No vídeo de hoje é isso, como vocês estão vendo, Tito vou contar, rapaziada, no caso, que eu estava lembrando, ontem à noite eu vi um tweet lá sobre o negócio que, como que, né, o tanto de tesão que o uísque dá, né? então eu vou contar uma experiência minha, nunca tive bebido uísque, nem só de bebê, né, rapaziada nem só de bebê, eu vou contar, se inscreveu no canal e deixe o like então, rapaziada, pô, tinha ido pra casa um amigo meu, né, parceiro, o Eric, né, foi o Gabriel lá que, pô, ele é tido o Gabriel, pô, pô, trocar a ideia com ele, pô, aí tava todo mundo lá, pô rapaziada, aí, pô, lá tinha uns bebidas do pai dele lá, né, entendeu? Do Eric aí, mano, pô, eu vim beber, né, o B não, eu falei, foi, ó, eu acho que eu falei, deixa eu experimentar aí, eu sou meio maluco, né, experimentei, rapaziada, no primeiro dia, no sábado um pouquinho, coloquei um, não sei se é, aquele negocinho, esqueci, eu, tipo, um, um, uma vinha que sei lá, mano, sei lá, que que é aquilo lá, rapaziada, não sei que eu coloquei um pouquinho, bebi, rapaziada, rapaziada, ou começou a me dar um sono, que eu bebi aquilo lá, puro, puro, mano, puro mesmo, beleza, puro, pô, mano, ou, já fiquei meio com sono assim, rapaziada, eu bebi aquilo lá, rapaziada, bateu um, aquele negócio que se chama, o que eu falei no começo do vídeo, o T, bateu um T, maluco, rapaziada, eu fiquei maluco, você não sabe o que eu fiz, mano, rapaziada, não sei o que me deu, mano, ou, eu saí mandando mensagem pra todo mundo, rapaziada, todo mundo mesmo, saí me mandando, me mandar pecinha pras mulheres assim, mano, falando, ô, que sei o que, tem que ver que eu nem, vocês nem imaginam o que eu tava falando, rapaziada, vocês nem imaginam o que eu tava falando, pra poeta mesmo, vocês nem imaginam, mano, ô, ô, rapaziada, eu não lembro, eu acho que eu cheguei até a trocar, é, aquele bagulho, cheguei até a trocar, não comecei a mandar, mano, ô, mais de três mulheres assim, rapaziada, ô, ô, som de quente do nada, rapaziada, na moral mesmo, nem sei, eu acho que eu cheguei a trocar assim, mas, mano, na moral, eu fiquei, caramba, que merda é essa, nunca mais bebo, filho, no outro dia, eu fui beber, almocei, depois que ele quis beber, tomei um pouquinho, assim, um pouquinho, só de soação mesmo, só vivi de soação, só pra experimentar mesmo, rapaziada, passei mal, porque depois de comer, eu quis beber, eu, 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 fã, vomitei, mas, volta na rapaziada, primeira noite, caramba, rapaziada, ô, eu, ô, nossa, o sangue quente e maluco que merda é essa eu falei não existe você não está pegando nenhuma beleza porque eu tô gravando com a tela coisa mas rapaziada eu falei eu vou gravar esse vídeo eu vou ter que gravar esse vídeo na moral mesmo não tô olhando pra vocês rapaz mas eu tô olhando assim porque eu lembro que tô olhando pro horizonte ali tá ligado não é o limite a vida é pra gente viver né e eu resolvi fazer esse vídeo rapaziada aí mano eu comecei a mandar as meninas começou a responder mano ouvir era o que ela começou a bater em minha música né era o que uma hora da manhã eu tava dormindo nada eu tava ligadão mano tava como você é louco rapaziada eu sei que eu fiquei coiso tá na moral eu fiquei acelerado aquele dia sinceramente minha rapaziada a vista ao bairro se liga no bairro do Breno meu bairro não né onde eu moro a ruazinha ali nossa quadra o horizonte não é o limite a vida é pra gente viver então rapaziada acho que foi basicamente isso que aconteceu entendeu acho que eu cheguei a trocar com uma pessoa no exemplo na mão da foto da nossa nem sei nem imagina quem é que eu não nem imagina é beleza e é isso entendeu acho que o vídeo foi esse já falei que eu te falar né rapaziada mas esse tipo mas que as meninas mandou outro de volta entendeu mas pô mano ai sei que eu pensei que eu fiquei acelerado mano eu fiquei acelerado papo reto rapaziada mas foi bom que ia seguir também né se é louco é que esse vídeo foi esse rapaziada espero que tenham gostado entendeu se inscreva no canal ative o sininho de notificação comenta aí se vocês querem que as vezes eu lembro dos negócios que dá pra falar também entendeu que eu comenta louco eu nem sabia canal é meu vida é minha eu faço o que eu quiser mesmo minha mente onde foi vou gravar esse vídeo acabou o vídeo assim viralismo viralismo dia que eu fiz tal coisa então vai viralizar esse vídeo tem deus mano tem deus eu tenho tem deus e é isso rapaziada brigadão se inscrevam no canal e é isso rapaziada satisfação total valeu valeu